Ha! Segredos! Todos temos muitos segredos. O mundo é rodeado de segredos, de perfumosidades e de coisa muito boa. O que tem nessas caixas do ateliê Segar Baruti? Quais os segredos que vocês vão encontrar aqui? Se você quer saber, vem aqui comigo, deixe seu like, compartilhe e também, se você gosta do ateliê Segar Baruti, inscreva-se. Não é segredo não, é só clicar no botão de inscrever. Coisa boa! Vamos ver quais são os segredos que saem dessas caixas maravilhosas do ateliê. Olha essa caixa aqui, tão bonita que é, toda agradável. Essa aqui é a caixa nova, tá? Ateliê Segar Baruti. Vamos ver aqui qual perfumosidade que sai dessa caixa maravilhosa. Qual o segredo? Olha só, esse daqui é um segredo egípcio. É o perfume Oreos. Olha só que lindo que é esse perfume. Gente, vocês não sabem como é lindo ele. E ele vem como? O Oreos, ele vem já com essa tampa aqui de madeira. Vocês conhecem essa perfumosidade do ateliê Segar Baruti? Ó, Oreos. Lindo demais. Esse perfume aqui, eu considero ele para todas as ocasiões, tá? E eu acho ele bem fino. Então, eu vou passar uma borrifada aqui. Nossa, que delícia, viu? Extremamente elegante, tá? Esse aqui é um perfume que vai chamar muita atenção aí para a sua coleção. Oreos, você conhece o Oreos Ateliê? Já passou esse perfume aqui? Daí eu convido vocês a conhecerem esse perfume aqui. Eu estou vendo, estou vendo, estou sentindo aqui uma vibração. Vamos colocar dessa forma, de uma outra caixa também. Olha, o perfume do ateliê que você comprar, das linhas premiums, por exemplo, se você quiser as maiores, né? Porque ele também tem as menores, volumetrias. Você pode encontrar, pode chegar uma caixa assim, ó. Olha essa mandala aqui. Essa caixa também guarda um segredo. Vamos ver qual é a perfumosidade que tem aqui. Ó, olha só. Ela já vem aqui. Essa aqui é a famosa caixa de sândalo. Dentro vem... O que será que veio? Olha, olha como veio ele. Vamos abrir. Ó, 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 ó. Olha a perfumosidade que vem ainda aqui, ó, ó, ó. 24K, né? Então, nós também... Esse aqui é da linha Arisocracia, tá? Do ateliê. Também é da linha especial e premium do ateliê. Esse daqui, quem quer conhecer esse perfume um pouco dele, porque ele é um pouco com um valor maior, né? Porque é um perfume premium, com ouro. Então, o valor dele é um pouco maior. Eu fiz um vídeo lá, tem um... One Life in My Day. E lembra esse daqui, essa perfumosidade também. Pra mim, um dos mais chiques e elegantes do ateliê. Vou passar um pouquinho aqui. Sentiu? Olha. Cada dia é melhor, tá? Cada dia é melhor. Ah, esse daqui é show, viu? É muito, muito bom. Aprofundando, quando a gente vai ainda aprofundando nos mistérios, né? Todos os mistérios do ateliê Serra Varute, vem essa outra caixa. Vocês verem, tem aquela mandala e esse daqui já tem as flores. Olha só que linda. Então, os perfumes das versões premiums, em geral, podem vir nessas caixas especiais. Vou abrir essa daqui. Qual será a perfumosidade, hein? Vamos ver o que segredo tem aqui. Oh! Oh! Qual que é? Hã? Nefertari. Super, super elegante também. É um perfume que eu, de primeiro, já gostei dele. Com esse aspecto, eu senti bem frutado. Vamos ver como ele tá aí agora, né? Passando um pouquinho mais. Isso. Isso mesmo. É aquela perspectiva, igual eu falei. Bem floral, frutado. Um perfume pra não se botar defeito. Êêêê! Olha só. Vocês estão vendo essas caixas aí? É, tem mais dois aqui, hein? Oh, o último que eu mostrei. Olha a maravilhosidade aqui. Tem mais duas, hein? Tem mais duas. Qual será a perfumosidade que está aqui nessas duas caixas? Eu sei que vocês gostam de vídeos, assim, um pouco diferentes, né? Vocês sabem o que eu faço de vez em quando esses vídeos mais diferentes. Então vamos lá. Vamos conhecer qual é, ou quais são essas duas perfumosidades aqui. Ah, aqui é ela. Vou tampar aqui. E essa daqui é uma caixa também de santo, só que esse já tem um aspecto, né? Ele já tem um aspecto diferenciado dessas outras duas caixas, tá? Então vamos abrir, vamos ver quais, ou qual, o perfume que tem aqui. Uau! Qual é o segredo? Qual a perfumosidade que eu gosto muito que está aqui, ó? Le Tabac Vanilla. Pensa num perfume gostoso, tá? E olha, olha a cor dele. Usei um pouquinho, mais ou menos um dedinho, né? Mas olha a cor dele. Esse perfume aqui, né, está extremamente aromático, extremamente potente, tá? Eu borrifei aqui, eu tinha que dar uma pausa até no vídeo, para poder, né, vamos ver, recuperar. Porque está bem tenso, tá? Eles estão bem tensos. Eu vou passar ele aqui, que está mais ainda. Nossa! Hum, tabaco, refrescante, abanilhado. Realmente esse perfume aqui é muito gostoso. Ele, não é à toa que ele está nessa caixa aqui, de sândalo do ateliê. Não sei, se você reparar, os perfumes do ateliê, eles têm uma energia, né? Eles têm uma vibe. Você que tem esse perfumosidade do ateliê, o que você acha? Tem essa vibe, tem essa pegada, né, diferenciada? Eu acho que tem, viu? E é difícil. Para quem gosta de perfumes árabes, estilo árabe, oriental, vai gostar. E agora, o último. O que será que tem aqui? Esse daqui é um perfume bem legal, viu? Ó, também você abre dessa forma e vê um dos perfumes preferidos da coleção. Vamos ser a segunda. Olha esse aqui, esse aqui é uma água-prima. Tem um whisky, tem muita perfumosidade aqui, bem intensa, delicinha, tá? Esse aqui, realmente, muitas pessoas falam bem dele. Muitas pessoas querem conhecer. Então, eu convido vocês a conhecerem esse perfume aqui, que tem essa nota de whisky, tá? Para quem gosta de whisky, esse perfume está ok. Está bom demais. Vou passar aqui, esse é um boivac, é até intenso. Diferenciar, tá? É para quem gosta muito de perfumes árabes, Ramesses II. Esse aqui é a linha egípcia. Eu vou mostrar alguns da linha egípcia aqui e da linha árabe, né? Olha só. Bonito, né? Elegante. Então, ó, esses daqui são os segredos das caixas do Ateliê Serra Barute. Quais são os segredos da caixa de Serra Barute? Perfumes premium. Perfumes de alto padrão. São perfumes bem deliciosos, que eu gosto muito, tá? Essas perfumosidades aqui, ó, estão muito no meu coração. Esses frascos mudaram um pouco. Então, vocês podem ser, pode ser, que não seja esse frasco aqui, quando você adquirir. Talvez venha nesse frasco, né? Ou maior, ou diferenciado. Aí depende muito do perfume. Pode vir um mix de emoções e de delicinhas aí para vocês, beleza? Gostaram desses vídeos? Ó, desse vídeo misterioso. Desse vídeo energético. Então, espero que vocês tenham realmente gostado. Deixe seu like aí, por favor. E inscreva-se. E aí